Fala pessoal, boa quarta-feira, estou passando aqui para gravar o nosso videozinho diário, uma boa tarde para vocês, hoje esse vídeo vai entrar no período da tarde, hoje fiquei mais compromissado aqui no meu período aqui, aqui já são três horas, a hora que eu estou gravando esse vídeo, para vocês vai entrar aí depois do almoço, mas dependendo de qualquer coisa nós vamos abordar os assuntos principais que a gente tem e hoje entre os assuntos que eu fiquei escolhendo, falei vamos falar sobre o que, tem tantos assuntos agora, principalmente sobre janela, mercado, calendário, Estados Unidos, tantas coisas, a gente vai passar por algumas coisas, eu vou falando aqui, aí vou acompanhando o tempo para não ficar no estouro, mas a gente vai tentando enriquecer o vídeo, mas ontem eu estava conversando com uma pessoa que me acompanha faz tempo e ela me pediu o seguinte, eu gosto tanto quando você conta sobre bastidores, sobre algumas histórias do clube, algumas coisas que aconteceram para a gente entender mais do clube, é porque ele ficou muito surpreso sobre a história do Márcio, por exemplo, o Carlos Magno, que eu contei ontem, sobre o que aconteceu, sobre o que aconteceu não, sobre quem ele era, sobre como as coisas funcionam e muita gente surpreendeu, falou, porra, tem um superintendente no clube, a gente não faz ideia, a gente não conhece, vai ser bacana você trazer, como eu falei para vocês, está combinado a gente fazer essa entrevista e, realmente, a maioria das pessoas que torcem para o São Paulo, elas acompanham a maioria das notícias que acabam indo para os veículos e tudo, mas as pessoas não fazem ideia do que está por trás dos bastidores, do dia a dia, pouca gente aborda esse tema e aí, falou, pô, conta umas histórias de bastidores de vez em quando, também nos seus vídeos, para a gente poder saber de algumas histórias mais interessantes e hoje, como eu lhe pedi, eu achei interessante mesmo contar algumas passagens, claro, vou ter que suprimir alguns nomes, não dá para abrir o livro inteiro, mas eu vou contar as histórias que vocês vão achar muito interessantes e aí eu separei uma história hoje e eu vou contando ao longo dos dias para vocês, alguns pequenos bastidores, acho que vai ser interessante trocar com vocês, compartilhar algumas historinhas. Antes de tudo, iniciando o mesmo assunto, queria falar para vocês sobre a questão da imbecilidade, da completa estupidez de um homem chamado Edinaldo. O presidente da CBF, ele não é só um cara que você olha para ele e você fala, quem é esse estúpido, quem é esse imbecil aí que a gente está vendo na televisão, que sempre fala coisas fora de hora, que sempre se posiciona com ideias ruins, que sempre aparece com aquela cara dele, do tipo, eu sou um bobão, mas está lá fudendo todos os clubes e nunca faz nada de construtivo para ninguém. É um cara que, desde que entrou na CBF, a CBF, ela já era ruim e passou a ser pior ainda. E eu fiquei pensando assim, falei, cara, que tem limite, tem limite para a estupidez das pessoas, e do ser humano? Porque ontem, o Edinaldo, ele tentou mandar um ofício para a Comandbol, pedindo a exclusão de vagas para pré-libertadores, ou seja, diminuindo o número de vagas de clubes brasileiros na pré-libertadores, para reduzir o número de datas e priorizar o calendário nacional. Não que o calendário nacional, e que os torneios nacionais, os torneios brasileiros, eles sejam torneios que não devam merecer valor, que eles não tenham valor. Mas o Campeonato Brasileiro, ou a Copa do Brasil, os outros torneios, eles não são a projeção que os clubes desejam. Os clubes desejam a projeção máxima que os clubes podem atingir, que são conquistas sul-americanas, mundiais. O sonho de todo palmeirense é ter um mundial. A história de todo mundo, o que o torcedor quer, o que todo mundo almeja, o que a Leila, presidente do Palmeiras, falou sobre sonho, é ganhar mundial. Todos os clubes almejam o sonho com o mundial. E para você chegar a um mundial, mesmo que você ganhe uma sul-americana, por exemplo, você precisa disputar uma Libertadores. Aí você disputa uma Libertadores, vai para o Mundial, disputa o Mundial e aí você pode chegar ao ápice do mundo e marcar a sua trajetória, a sua história para sempre. Como é a história do São Paulino, como é a história do São Paulo. O São Paulo é um marco brasileiro pela sua história em mundiais e campeonatos internacionais. O São Paulo é o maior campeão internacional de todos os clubes nacionais, é um dos maiores campeões internacionais do mundo, entre as equipes todas reunidas no mundo, em títulos. O Real Madrid se tornou a grande potência que é, não é pelos títulos que ele conquistou na Espanha, são pelos títulos que ele conquistou na amplitude europeia, que são os campeonatos que ele disputa, e nos campeonatos mundiais. Então estou falando isso para vocês com uma certa revolta, mas explicando também meu ponto de vista, porque não é só uma crítica do tipo, ah, vamos engajar aqui esse vídeo, vamos sentar o cacete no Edinaldo, porque isso já é uma coisa natural. Acho que nem precisa. Você olha para a cara dele e você olha para ele e as atitudes que ele toma, você fala assim, cara, não é possível. Não é possível, porque ele tem uma cara de sonso, tipo assim, eu sou um cara do bem, eu quero fazer as coisas boas, eu estou aqui para... Quando você vê as atitudes do cara, é só atitude negativa, é só coisa ruim, é só prejuízo para os clubes, só prejuízo para as instituições. A arbitragem na CBF, o sistema de VAR, o calendário, as datas FIFA, a bagunça na escolha de técnico, a contratação do Diniz, o vamos contratar um antelote, trazer o Dorival Júnior, tudo o que esse cara faz, que ele toca. Ele é o Midas ao contrário, vira merda. É um negócio inacreditável. E por que eu estou falando sobre a trajetória dos maiores clubes, do Real Madrid, de São Paulo, de Boca Juniors, de Milan, de Liverpool, de grandes clubes que marcam o planeta porque conquistam torneios internacionais? Porque isso é uma tendência. O Real Madrid, se tivesse conquistado 60 títulos na Espanha, ele não ia ter mudado o patamar dele. O Lyon ganhou sete títulos seguidos na França e não mudou o patamar dele, porque não conseguiu conquistar nenhum título internacional. Os títulos internacionais, eles globalizam a marca, eles mudam tudo. O São Paulo, ele é um clube que desde que foi construído, ele tem uma trajetória internacional poderosíssima de enfrentar seleções. Um dia eu vou contar para vocês algumas histórias, mas o São Paulo disputou antes de existir torneios de times se enfrentando em mundiais, como ele é conhecido, como ficou conhecido. O São Paulo enfrentou o Real Madrid antes de existir Champions e antes de existir Libertadores. Enfrentou o Real Madrid, Benfica, times de Eusébio, times com jogadores históricos, jogadores que marcaram época no mundo inteiro, como o Pelé também marcou época. O São Paulo valente, mesmo sendo um clube, ainda sem toda a história que tem hoje, sem toda a trajetória, era um clube muito novo, recém-feito, passado por muitas dificuldades. O São Paulo conquistou títulos contra o Real Madrid. O São Paulo venceu títulos contra o Benfica, que eram gigantes na época no mundo inteiro. O São Paulo, se fosse ser considerado hoje todos os torneios, inclusive os que o Palmeiras pede reconhecimento, o São Paulo seria pentacampeão do mundo, considerando a conquista de títulos considerados como mundiais naquelas épocas idas. O Botafogo tentou fazer a validação disso, o Fluminense tentou fazer a validação disso. O Palmeiras hoje se considera um campeão brasileiro por dez vezes, sei lá quantas, que é um negócio ridículo, sendo que eu cresci, porque pensando nisso hoje, tinha super trunfo na minha época, tinham cartas, álbuns, meus amigos palmeirenses, que eu cresci com amigos palmeirenses em rivalidades gostosas, muito positivas na época de Tele, do Xemburgo, em que os times se enfrentavam, o Palmeiras sempre freguês do São Paulo. Mas as rivalidades eram assim, os times tinham um número de campeonatos brasileiros conhecidos, era clara a regra. Hoje você fala com o palmeirense, o cara surge do nada, não, eu tenho 18 títulos, não sei o quê, mas da onde que surgiu esse título? Ah, porque teve três campeonatos brasileiros no mesmo ano, tem três times com título nacional no mesmo ano de campeonato brasileiro. E os caras consideram isso. O São Paulo também conquistou títulos nacionais em épocas passadas, só que a CBF não reconheceu porque não pegou aquele período, ela reconheceu aquilo que eles queriam politicamente para conseguir força, para ganhar quórum, para se manter no poder, para se perpetuar. É por isso que eu digo sobre instituições sujas, nefastas, e o Palmeiras é uma delas, porque o Palmeiras, ela sujou a história do campeonato de todos os torneios nacionais, da história do futebol brasileiro. Ela bota que é campeão, sei lá, dez vezes de um campeonato, que ela sabe que ela não ganhou numa época que nem era campeonato brasileiro, numa época que era outro tipo de torneio. Por isso eu digo para vocês, se fôssemos juntar todos os títulos do São Paulo, é que o São Paulino gosta de se diminuir. O São Paulino não gosta de buscar informação. Mas se você pegar todos os títulos, eu vou levantar para vocês aqui, vou pedir ajuda para quem conhece ainda mais as histórias, para poder mostrar para vocês quantos títulos nacionais do São Paulo poderia ter reconhecido. Os mundiais eu sei porque eu fiz uma matéria recentemente sobre esses pedidos de Palmeiras e Botafogo, em que o São Paulo seria ainda o maior campeão do mundo, de todos os torneios disputados entre clubes ao longo da história, considerados mundiais. Deixe-se que o Palmeiras gosta de insistir que é campeão e etc. E o São Paulino não conhece muito bem essa história. E eu poderia mostrar para vocês. O São Paulo, por exemplo, nunca perdeu para nenhum time português na sua história. Ao longo de todos os tempos, nunca perdeu. O São Paulo sempre amacetou o Real Madrid, que é uma considerada maior time do mundo. O São Paulo tem histórico de ter um retrospecto absurdo. O Real Madrid é um baita freguês no São Paulo. Ah, mas se enfrentar a senhor, não importa. A história não se apaga. O que a gente é hoje é fruto de toda uma história. Não é fruto do retrato de hoje. Claro, você precisa semear aquela planta, você precisa regar aquela planta para sempre, para ela ter força, ela continuar vigorosa e forte. O São Paulo teve momentos de oscilação e continua tendo momentos de precisar melhorar. Mas o São Paulo, a sua história, a sua torcida, a sua essência, o amor pelo clube, o que eu sinto, o que você sente, o que a gente conhece do que essa instituição representa e representou, isso nunca vai ser apagado. E clubes que tentam ser o que a gente é, ou que sonham em ser o que nós somos, como Palmeiras, Botafogo, ou etc., que as pessoas se abatam muito. Eu queria muito ser campeão, eu também queria. Mas os caras estão lutando para ser o que a gente já é. Eles sonham em ser o que o São Paulo já se tornou. E eu começo esse vídeo falando isso, fazendo a crítica para o calendário, que vai prejudicar a pré-temporada do São Paulo, que o São Paulo vai ter que fazer escolhas duras, o São Paulo vai ter que viajar para os Estados Unidos, está lutando agora para conseguir a vaga direta na Libertadores, para que o São Paulo possa conseguir estrear no Campeonato Paulista no dia 19, sem prejudicar, porque o São Paulo quer disputar o Campeonato Paulista. A Vera, o São Paulo quer ganhar o Campeonato Paulista. Isso não chega a ser o mesmo tipo de diretriz que nós tivemos em 2021, mas o São Paulo quer disputar o Campeonato Brasileiro dessa vez, ou Paulista, e quer disputar para valer, para ganhar. Não que nos outros anos não quisesse. Mas, por exemplo, esse ano a gente entrou com metas muito mais claras, como, por exemplo, a conquista da Supercopa, porque era o único título que faltava, era um campeonato que nunca mais teve, que nunca mais tinha sido disputado. O São Paulo queria ser o campeão de tudo. O São Paulo estava focando em Libertadores. Ano que vem não vai focar em Libertadores? Claro que vai, mas o São Paulo também quer começar bem o ano. O São Paulo quer planejar para ganhar tudo. O São Paulo quer se planejar porque sabe que acontecem percalços e tropeços, como a gente teve esse ano em Libertadores, em Copa do Brasil. A gente tropeça, muitas vezes, uma disputa de pênalti. A gente vai para uma disputa final e acaba sucumbindo. Acaba acontecendo, faz parte do futebol. Jogadores importantes não estão tão bem naquele momento. Outras equipes se fortaleceram mais do que a gente por poder ir aquisitivo, acontece de tudo. Então, o São Paulo quer disputar o Campeonato Paulista. É um torneio, é um título. O São Paulo quer juntar títulos e está certo. E não é questão de priorizar ou não priorizar. Eu acho que o São Paulo tem que equilibrar. O discurso é de uso da base. Cada vez mais eu venho ouvindo isso. E vou comentar com vocês que eu tive uma conversa muito importante sobre como o São Paulo vai conduzir a sua base ano que vem. Eu que venho sendo muito crítico e batendo muito nessa tecla. Pelo menos tenho melhores notícias para compartilhar com vocês. Talvez no vídeo de amanhã. Vamos ver como é que vai funcionar. Se não vai ter nenhum assunto mais urgente. Mas esse é um assunto que eu vou trocar com vocês e é uma boa notícia. E sobre calendário. Então, o São Paulo decidiu sim jogar nos Estados Unidos. O que precisa da questão financeira e quer manter seu compromisso. O São Paulo vai fazer de tudo ainda mais agora. Até porque isso envolve inclusive os jogadores saírem de férias e terem férias decentes. Então, agora os jogadores estão lutando não só por um resultado positivo, mas pelo próprio lazer e pela própria condição de ter descanso com suas famílias. Pela liberdade de ter mais tempo. O São Paulo deve fazer uma pequena antecipação no retorno que estava previsto antes das férias. Mas, ainda assim, permitir que os jogadores passem Natal, ano novo, com as famílias. Sem ter que quebrar totalmente o calendário. Sem impactar tanto nesse final de ano. Como foi a proposição do gênio, do Einstein, Edinaldo, para a proposta que a CBF tem. E, ainda bem, com o Ball. Cagou e andou para a proposta enviada pela CBF de eliminação das vagas da Sul-Americana. Não deu ouvido nenhum. Pouco se importou. E não vai mexer em absolutamente nada, porque os clubes brasileiros também são importantes para o enriquecimento da Libertadores. A tragação de patrocinadores, investidores. Tudo o que envolve o torneio. E o Edinaldo achando que é malandro, que ia lá passar a mão na bunda dos caras da Common Ball. E ninguém nem deu ouvido e nem respondeu o que ele falou, porque ninguém leva esse homem a sério. Ninguém que tenha condição de decidir levar ou não esse homem a sério, leva esse homem a sério. Essa que é a grande verdade. E esqueci de botar o bannerzinho aqui do site, que o pessoal sempre me pede. Então, o São Paulo vai fazer isso. O São Paulo conseguiu, junto à Federação Paulista e os outros clubes. Uma extensão da lista B, que é aquela lista que você inscreve jogadores de categoria de base. E você vai poder inscrever meninos que são oriundos de Cotia. Então, o São Paulo, ano que vem, quer jogar, botar uns meninos para jogar. Vai conseguir ter uma lista maior ainda para poder botar esse molecado. E tem a lista A, que é a lista principal, que antes cabiam 26. 26, perdão. E agora, para o ano em 30. Então, você pode inscrever mais quatro jogadores. Lembrando que, ano passado, alguns ficaram de fora. Lembra? Até o Rames estava fora. Depois acabou sendo inscrito, porque teve lesão. O Luiz Gustavo ficou machucado. E depois ele acabou entrando no lugar do Luiz Gustavo na lista. Porque o Luiz Gustavo não voltaria antes do final do Paulistão. Aí você tem uma lista muito enxuta, o Luante ficado de fora e não dava para inscrever. Agora você tem uma flexibilidade maior de inscrever jogadores profissionais. E você tem a lista dos jogadores que são oriundos de categoria de base. Então, isso é um vislumbre de que a gente vai poder usar melhor a nossa base no ano que vem. Um vislumbre de que a gente vai disputar o Campeonato Paulista e vai considerar um título a sério. Eu acho que não deve jogar o Campeonato Paulista como se fosse a última salvação, como foi em 2021, como eu falei. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que todos os títulos são importantes. O próprio Palmeiras, esse ano, só ganhou isso. Ano passado, estava caminhando para só ganhar o Paulista. E eu acho que, no final das contas, você ganhar um torneio regional no início do ano, ele te dá uma capacidade e um psicológico mais robusto para você enfrentar os outros desafios. E, bem, o Amar é um torneio, é um troféu, é uma taça, é um título. Isso conta, isso pesa. Foi o reinício da gente conseguir, depois de tanto tempo, ganhar uma conquista. Nós ganhamos três conquistas nesse período de gestão Casares, um Paulista. Depois a gente chegou em finais. Perdemos as finais, tanto do Paulista 2022 quanto da Sul-Americana, que era um título que seria muito importante também por ser um título continental e também daria uma vaga a Libertadores. Mas nós ganhamos, ano passado, a inédita Copa do Brasil e a inédita Supercopa nesse ano, que também eram títulos inéditos e tem todo um peso. E são conquistas. E dá uma levantada de novo, recobra confiança, atrai pratos assinadores e um fortalecimento da instituição como um todo. Então, o Paulista pode ser mais um recomeço de ciclo, mais uma taça, mais uma conquista. Tudo tem que ser feito com muita coordenação, com muito planejamento e muita inteligência. O UFC Series, que se dane, pouco importa. É um torneio preparatório só e depois a gente volta. E temos que saber usar a base e equilibrar melhor essa conta para que a gente possa usar os nossos meninos, preparar eles para a hora que eles precisarem estar prontos para competições maiores, eles estarem aptos a gente poder começar a circular mais eles, que é o principal e, inclusive, fazer um círculo virtuoso de você revela, utiliza, utiliza, revela desportivamente. Quem rendeu, ótimo. Aí você tem grana, você vende, você recompra, você traz de novo, você sobe outro e vai indo e o São Paulo consegue juntar um bom capital fazendo isso como o próprio rival Palmeiras vem fazendo nos últimos anos. Esta é a meta. Cotia está tendo muitos investimentos. Vocês viram o Márcio falando isso, o Superintendente, Júlio Cazares, o Belmonte e depois vou contar para vocês sobre o plano das coisas. E para encerrar o nosso vídeo, para falar sobre... Eu vou contar a história do bastidor no final, mas antes disso, passando também para falar sobre a questão do Nestor. O São Paulo agora muito provavelmente vai querer abrir mesmo a situação como um todo. Está tentando preservar o grupo só depois que fechar realmente o Campeonato Brasileiro para não gerar aquele dissimidício, o zoom, zoom, zoom. Tem muita coisa para acontecer nesse dezembro, principalmente de saída do jogador do São Paulo. O pessoal está segurando um pouco, está falando vamos priorizar o Campeonato Brasileiro, vamos fechar essas cinco rodadas, que é muito importante. Ainda mais que essa questão do calendário passou a ter uma importância ainda maior. Ou seja, é fundamental que a gente consiga essa vaga direta, esteja com o Botafogo ganhando Libertadores, seja com o São Paulo conseguindo desbancar o próprio Internacional, não importa. O que mais importa é que a gente consiga buscar a vaga direta para evitar a pré-Libertadores, que aí gera muito risco, é uma antecipação muito grande, até aumenta o valor de bilheteria, valor de premiação, um monte de coisa, engaja a torcida logo, mas a gente sabe que tem o outro lado. Se der tudo certo, é lindo, mas se der tudo errado, é um desastre. Então, seria bem melhor que a gente conseguisse classificar imediatamente nas competições e entrasse na fase de grupos, porque daí você tem um tempo de maturação, de desenvolvimento da equipe, o seu calendário, os jogadores não ficam tão sacrificados, e não impacta tanto no início do ano, podendo impactar inclusive no resto da temporada inteira. Quem sabe o São Paulo ter começado muito cedo para já jogar a Vera, para conseguir pegar a Supercopa, para já entrar com tudo nesses campeonatos, não pode ter sido isso que impactou, por exemplo, no Maia, no Alisson, esses desgastes todos que a gente tem. Quem garante? Ferreirinha, todo mundo que acabou no final das contas, Rafinha, Rato, todas as baixas que a gente acabou tendo, o próprio Lucas no começo do ano, a gente acabou tendo muita baixa, o Caleri, e isso impacta e prejudicou muito, realmente, no final das contas. Então é isso. Sobre chegadas, a gente já vem falando sobre o próprio Wendel, não é um assunto descartado, o próprio Julio Cazares falou, o São Paulo também mapeia por meia, e o São Paulo está, de olho, atento em laterais direitos, porque existe uma possibilidade, como eu já tinha aventado, do Rafinha, sentindo que seria um reserva, não valeria muito a pena ele prolongar a permanência nele no São Paulo, já que ele jogaria muito pouco, e o São Paulo também tem essa perspectiva de subir garotos. Mesmo que a diretoria sinalize que seria importante a permanência do Rafinha, a diretoria não diz para o Rafinha que ele vai ser titular, ele quer o Rafinha no grupo por mais seis meses. Ah, vamos renovar, o que eu não concordo, antes de tudo, eu acho que não deveria renovar, acho que se quiser manter o Rafinha, mantém de outro perfil, não contratando, mantendo o Rafinha no grupo por mais seis meses. Porém, a diretoria renova com o contrato com o Rafinha, com outros termos, financeiros e salariais, mas o Rafinha, sem ter certeza, se joga. E como ele já sabe que ele perdeu posição, existe uma ponderação do cara, do tipo, vou ficar aqui mais seis meses, no fechamento da minha carreira, para ser só um mero reserva de luxo, ou jogar, ou mal ou não jogar, ou não jogar nunca, e aí realmente, eu não sei. O que eu venho ouvindo é que o Rafinha ainda está pensando muito nessa questão do tipo, fico ou não fico, vou ou não vou, jogo ou vou jogar ou não vou jogar, mas o que dá a entender é que ele não vai jogar. E essa é a realidade do São Paulo hoje, em que o mais agitado dessa janela final de ano do São Paulo deve ser mesmo em vendas e saídas e movimentações, até que a gente consiga ter algumas chegadas. Essa é a balanço, e de novo, ah, o São Paulo não vai contratar, não vai ver base, cotia, é essa prioridade do São Paulo, e é assim que a gente vê muitos pedidos, é assim que eu acho que tem que acontecer real, e o São Paulo pontualmente traz esses três jogadores a priori, e se dependendo do número de vendas, que pode aumentar inclusive, aí o São Paulo fazer uma reposição ou outra. Beleza? E aí vou finalizar para o bastidor do vídeo de hoje, e vou contar uma história para vocês, que eu não sei se muita gente sabe, mas o São Paulo passava uma crise muito grande depois de ter perdido o título de 2018, em qual o São Paulo liderou o Campeonato Brasileiro durante muito tempo, aí teve aquela crise, tinha aquelas famosas futmesas, os jogadores fazendo o que queriam, o Diogo Souza, Reinaldo, Nenê, aquela galera toda, aquela panelagem toda que o pessoal tinha, tinha aquele oba-oba no centro de treinamento, aquelas coisas todas que a gente viveu e a gente acompanhou, e o São Paulo perdeu aquele título de 2018 que o São Paulo liderou e depois acabou ficando até fora das vagas diretas de Libertadores e ainda foi para a pré-Libertadores em 2019 e ainda foi eliminado. O São Paulo gastou um puta dinheiro, investiu para cacete, fez um monte de coisa, foi tudo errado, não deu nada certo, as decisões foram todas péssimas, o São Paulo torrou dinheiro, fez tudo e o São Paulo caiu no Campeonato Paulista em 2019, caiu no Campeonato Brasileiro em 2018, perdeu o Sul-Americano em 2018 e aí o São Paulo chegou já nessa reta final do mais desse mandato do Leco que já era o segundo com uma situação de merda, ainda contratou o Cuca, aí o Cuca entrou, aí saiu o Wagner Mancini, uma bagunça desgraçada, aí veio o Daniel Alves, aí o Daniel Alves veio e aí veio o Juanfran e veio aquela galera toda virou uma bagunçada gigantesca e o Raí balançava, o Raí alvejado por críticas numa série de problemáticas, quem é mais antigo vai lembrar disso? Uma baita pressão para o Raí cair, estava muito grande a pressão, o Raí não conseguia falar, o Raí nervoso, ele gaguejava, ele não formatava uma frase, os jogadores já não respeitavam os salários atrasados, cara, o Raí era um ídolo histórico meu de infância, que assim, eu tinha um respeito, uma admiração pelo cara, completamente absurdos, só que o Raí diretor, sim, eu lembro, vou continuar lembrando do Raí jogador com carinho absurdo, mas o Raí diretor e a pessoa que ele se mostrou lá no São Paulo, o profissional que ele se mostrou assim, mil anos luz, então essa crítica para quem fala assim, eu não entendo por que que critica, porque o ser humano, ele não está desvinculado da imagem dele, como jogador, ele pode ter sido incrível, ele foi incrível, mas chega uma hora que a gente tem princípios maiores e realmente o Raí, ele arranhou um pouco essa coisa toda, sabe, eu tento manter mais aquele carinho da paixão, do torcedor de criança, e o Raí sempre foi o meu jogador preferido, e eu acho que tão alto eu subi com ele, por ele ser o jogador preferido, depois eu tive uma decepção tão grande por ver como é que ele conduzia as coisas no dia a dia, como é que ele era no dia a dia, mas enfim, eu tenho maior admiração pelo que ele foi como jogador no São Paulo, e espero realmente que essa imagem dele continue sendo daquele cara e nunca mais ele volte a fazer alguma atividade profissional no clube, porque não deu certo. Mas voltando à história do Raí, ele estava tendo uma crítica gigante, uma pressão fodida para o Leco demitir ele, porque o Leco era presidente, então tinha muita pressão, e naquela época o filho do Leco participava muito ativamente das coisas do clube, e o filho do Leco era meio que um estrategista, ele era meio que um cara que articulava as coisas, e aí, o pulo do gato que eu vou dar para vocês, os bastidores, para vocês entenderem, na época começou um rebuliço gigante de que o Raí era uma questão de tempo até ser demitido, a opinião pública, a imprensa, torcida, todo mundo queria que ele caísse. Muito sagazmente, uma estratégia muito articulada, muito bem arquitetada, e que me disseram, isso são informações, obviamente, estou passando para vocês, que são os dados históricos com base nas informações que eu apurei. Na época falaram assim, a gente não quer derrubar o Raí, mas a gente não sabe como romper a pressão. Os caras montaram uma estratégia de bastidor para enganar todo mundo, inclusive a opinião pública. Eles pegaram o Belmonte, que hoje é o diretor de futebol de São Paulo e na época também fazia parte, mas ele cuidava do social, do basquete, do futsal, as coisas do clube, e lançaram, começaram a lançar a informação de que o Belmonte, como conselheiro, ele entraria e substituiria a função do Raí. A história foi tão bem arquitetada, tão bem montada, tão bem construída e tão bem desenvolvida, que não só a imprensa, como dentro do clube, como fora do clube, como as pessoas que conviviam no conselho, inclusive o próprio Belmonte, porque eu conversei com ele na época, inclusive sobre esse assunto, e era certo, certo, era certíssimo que o Belmonte seria o diretor de futebol no lugar do Raí e era só uma questão de timing, de momento, de data para demitir ele para o Raí para fazer uma demissão e aí falaram, ó, calma, o Raí é um ídolo grande, tem um peso na queda dele, vamos com calma, vamos fazer a demissão dele, mas vamos esperar o melhor momento para fazer isso e ao estar o Belmonte. O Belmonte já estava assim, amolando o facão, aqui, não aparece naquela, amolando o facão para, pronto, assumir o cargo dele, puf, e virar diretor de futebol de São Paulo. Só que essa comoção pelo nome do Belmonte virar diretor de futebol naquela época, ela tomou uma proporção tão negativa, interna e externa, porque, obviamente, junto com a notícia, eles começaram a lançar várias coisas negativas do Belmonte para pegar a imagem dele e transformar ele numa pessoa que seria uma coisa horrenda. E aí, começou a se transformar isso e se fez essa estratégia do Belmonte, por quê? Porque se gerou uma massa negativa em cima do Belmonte, tão grande do Belmonte assumindo o lugar do Raí, que até as pessoas, e eu digo isso porque eu vivi isso na época, até as pessoas que mais detestavam o Raí dentro do clube, até pessoas de imprensa e são paulinos de redes sociais, são paulinos de blogs e não sei o que, de veículos independentes, começaram a falar, se for para demitir o Raí e botar o Belmonte, mantenha o Raí. E essa foi a estratégia montada na época pelo Leco e pelo filho dele, que deu 100% certo, usaram o nome do Belmonte para gerar uma rejeição, mantiveram o Raí e o Raí só saiu inclusive no final depois, quando o Júlio Cazares já estava até com dois meses de mandato, se não me engano, quando o São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro, acho que no final de fevereiro de 2021 e só então em março de 2021 é que o Raí saiu, lembrando que ele iniciou em dezembro de 2017 quando o Pinote saiu do clube depois de ter feito uma campanha muito ruim na época. Essa é uma história de bastidor interessantíssima para mostrar para vocês que muitas vezes as artimanhas, as articulações, as estratégias, o xadrez que é jogado, ele é montado para mostrar para as pessoas e pintar um quadro como elas querem que você veja, para que você, a opinião pública e outras pessoas entendam que aquela realidade existe e que aquela realidade pode ser alterada para pior ou pode gerar um cenário muito ruim e quando você se dá conta você repassa para para pensar e analisa e você fala mas o cenário era melhor então que eu continue com esse cenário ou é melhor eu ir por aquele outro caminho porque senão esse aqui vai ser muito ruim e na época aconteceu isso foi premeditado em nenhum momento eles tiveram a intenção de derrubar o Raí em nenhum momento se pensou em colocar o Belmonte efetivamente só usaram realmente o Belmonte lá dentro e ali naquele momento também o próprio Belmonte ele depois que aconteceu tudo isso eu cheguei até a conversar com ele óbvio ele só me disse na época que obviamente ficou frustrado porque ele realmente imaginou que fosse virar diretor mas aquilo ficou tão enraizado para ele que depois com o próprio Júlio Casares ele acabou assumindo a diretoria de futebol e está até hoje mas eu me lembro dele estar impactado eu me lembro dele ter sentido o Bach óbvio qualquer um ficaria isso não tem argumentação nenhuma principalmente de você ter percebido e eu eu não sei se eu lembro eu não sei se eu cheguei a falar com ele sobre essa sobre ele ter sido usado que isso pra mim ficou clara é minha opinião mas que ele foi usado de massa de manobra para enganar e ludibriar as pessoas para a massa pública manter o Raí ou para falarem não deixa o Raí aí que se foda já que é isso então fica o Raí isso foi articulado pelo filho do Leco que eu não me lembro o nome agora e pelo próprio Leco e alguns aliados políticos deles para que o Raí nunca caísse foi uma estratégia de risco mas uma estratégia muito bem pensada como muitas outras que já aconteceram ao longo da história desse clube e é uma história muito interessante de bastidor para vocês entenderem que nem tudo que reluz é ouro como é o de de justificado e para a gente ficar sempre atento que nem sempre aquilo que parece na verdade é ou a gente está vendo aquela verdade e está parecendo que seja aquele caminho mesmo que as pessoas estão adotando eu vou contando mais batidores para vocês tem muitos ao longo da história que eu conheço que são super interessantes esse é um interessantíssimo que eu me lembrei que o pessoal me contou e que envolvem personagens antigos e inclusive atuais do São Paulo o Belmonte tanto brigou e conseguiu isso para conseguir virar diretor de futebol porque ele estava como ele próprio me lembro dele me falando na época eu estava preparado para isso naquela época e depois eu tenho certeza que ele se preparou ainda mais para conseguir junto com o Júlio e todas as alianças e todas as articulações que foram feitas também na parte dele depois ele saiu vitorioso e continuou no clube politicamente até hoje e se mantém no posto de diretor de futebol do São Paulo ele é um estatutário ele não tem salário como já expliquei para as pessoas mas depois se naquele primeiro momento ele pode ter saído arranhado machucado ou derrotado vamos chamar assim pela estratégia daqueles outros que estavam lá quando teve a mudança e teve uma nova eleição e toda uma nova dança das cadeiras uma nova reorganização o Belmonte saiu vencedor no final das contas não dá para dizer que ele pode ter é aquela velha história outro ditado quem ri por último ri melhor no final das contas podem ter sacaneado dele lá atrás mas depois também quando o Leco quis apoio para apoiar outras pessoas e não apoiar o Júlio Casares o Belmonte estava com Casares e o Leco estava sem a poder e apoio nenhum e o Leco virou uma estrela apagada na história de São Paulo uma pessoa que vai ser lembrada para sempre como o pior presidente da história de São Paulo disparada em todos os sentidos que não ganhou título que não trouxe absolutamente nada de bom só gerou dívida só gerou problema uma época que a gente passou a ser chacota marcado por problemas conflitos invasões nada foi feito de forma construtiva naquela gestão honestamente foi um dos piores períodos para mim como São Paulino o período do Aydar ele foi curto mas o Aydar ainda teve um mandato nos anos 80 que ainda acho até que no mínimo você ainda vai falar assim putz esse cara teve dois mandatos o segundo foi uma coisa atroz assim devastadora mas no Leco ele ficou cinco anos o Aydar ficou um ano e meio o Leco ficou cinco anos numa realidade inadmissível uma realidade insuportável em que dava agonia a gente olhar para aquelas pessoas e falar meu Deus o que esses caras estão fazendo é isso pessoal é essa história de bastidor comenta aí o que vocês acham desculpa que o vídeo ficou muito grande mas essas historinhas são gostosas de contar são passagens bacanas interessantes claro contadas com a minha visão e com base nas coisas que eu apurei na época com as pessoas que eu conversava tem várias histórias várias e várias que são histórias que não fazem mal para ninguém mas são histórias reais do que passou o São Paulo e são pequenos bastidores e eu conto para vocês mais aí ao longo dos dias vou sempre tentando lembrar umas historinhas para trocar essas ideias com vocês de tudo que a gente vivenciou que estão em histórias de dentro dos corredores e dos muros do São Paulo beleza pessoal estamos juntos amanhã estamos de volta fiquem com Deus tudo de bom para vocês vamos São Paulo vamos lá vamos lá